Fala aí players, aqui é o Grand Player e hoje a gente vai jogar Soak Night É um jogo que foi recomendado pelo meu amigo e tal, então eu vou deixar o canal dele e de outro aí também na descrição E aí depois vocês passam lá, tá? Pra se inscrever lá e beleza, vamos lá, filhinho, vamos ver o jogo Vamos ver lá o jogo, é porque aí não é isso, se vocês sabem mais Seleciona o papel Que papel? Sim É... deixa eu ver Qual ele escolhe? Tem uns caras que eu quero comprar, o que é o meu? O que eu já devo fazer nesse negócio? Aqui Eu tenho esse vampiro Não bemo suco Ah, bem O que que o papel faz? Bater na de loteria Hum... Não desculpe Ah... Vamos ver Vou tentar pegar o meu papel aqui pra trás Hum... É isso cara Engenheiro não parece mesmo Uhum... Beleza... Guarda... Hum... Assacina... Caralho... Hum... Obrigado... Eu não quero não 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 Eu não quero não Eu nem quero gato nenhum Bom galera, esse jogo daqui é meio que um... Meio que um jogo de... Assim... RP... Eu não sei o que é que é RPG Primeiro Pra tá falando É um jogo meio que você tem que derrotar chef Então hoje essas coisas assim sai Descobri relíquias essas coisas Aqui ó Eu tenho que... Ai caramba Eu tenho que começar a atirar nesses meus amigos aqui ó Aí ó Aí ó... Eita desgraça Pior que eu não posso trocar de arma gente Aí ó... Também Aí aqui ó... Já é caderno do tesouro Beleza... Quem tem que cantar aí Vamos pra cá Galera... É... Eu vou também... Eu não sei se eu já... Quem é esse cara? Precisa me levar a ajuda Pra cantar esse cara aqui Ó... Deus me abençoe Bom... Galera... É... A janta... Infelizmente vai... Eu ainda não postei esse vídeo mas eu vou postar É sério Pera aí galera Que eu tô concentrando aqui nesse negócio já Ai ai... Desgraça... Eita Ai caramba Eu acho que eu tô pedido 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 Aí eu não tenho um... Só faz mais um cara Eita 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 E agora eu preciso de uma arma nova viu gente Puxa... 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 Pronto... Aí aqui... É... Posso ir por aqui ó... Aqui... Seleciona uma habilidade... Que isso... Imune ao fogo e diminuição dos danos causados pelas explosões Aumenta os danos causados pelo fogo ao inimigos Aumento da precisão e chance de acerto crítico Obtenha mais gemas no final do jogo Então... Hum... Eu só vou nesse tipo de fogo... Bom galera... Galera... Esse jogo aqui... Ele... Parece que... Bom... Pelas minhas... Especta... Caraca... Bom... Pelas minhas... Expectativas... Nesse jogo... Ele parece que é baseado... Na Era Medieval... Que tem... Acho que a única coisa... Não... Não sei se eu tô falando coisa com... Não tô falando nada com nada... Bom... Mas parece galera... Não se parece né... Que esse jogo foi meio que baseado numa Era Medieval... Porque ó... Aqui tem reis... Tem fadas... Tem... Essas coisas... Aí bom... Vamos fazer o seguinte... Tem esse cara aqui... Parece que termine de matar isso né... Aí... Vamos terminar de matar aqui... Muito bem... Tô vendo que... Espera... Espera... É meio gato né... Aqui... Tô vendo que eu... Caraca... Que que eu posso fazer aqui... Não sei... Aqui... Aqui eu posso pegar uns negócios... Deixa eu ver... Esse jogo aqui parece meio... É... É... A lenda do herói... Tá ligado mas... Nada a ver não... Mas... Para um pouquinho né... Marinho... Ó... Potência energética... Não sei... Potência... Energética... Puxa... Pega potência energética... Potência energética... Pitfork... Machado... Eu acho que eu vou pegar uma massa do meu vídeo... É... É... Que é pra comprar uma bichinha... Deu... Mas aqui eu já tô com o machado... Eu vou pegar uma pistola... Não... Acho que a pistola é mais... É... É... Mas a gente não consegue se não ver... É... Olha aqui... Que músico rostitoso... Vai lá... Ai cara... É... Não... Não... Car... Aqui os caras também ta com pistola agora... Na verdade eu acho que ele sempre ta... Caraca... Ele ta tirando canto com canto... Vem... Deixa eu ir abaixado... Deixa eu até espalhar... Eu ir abaixado aqui... tá perdendo vida esse salão aí aí matei peguei um baú que não perdeu nada aí calma esse bicho aí ele realmente parece muito comigo viu gente nada a ver né mas não é pior que se parece poxa acho que pegamos o caminho errado então vamos de novo olha por onde está vamos lá galera tal né vamos ver eu gosto desse controle não é tão ruim assim essa máquina vai ai vou tomar aqui na minha palha ai peguei uma passão né deixa eu não sei que tem isso pra me arrumar nem mais vamos ver vai matar esse bicho cara eu gosto desse machado aqui vamos começar a usar ele eu não sei se arma a bala acaba sabe mas bom então continua né porque aqui a gente tem que chegar até o ataque eita até esse bichinho aqui eu acho que alguém morreu eu acho que alguém não morreu eu acho que alguém não morreu ai ai eu morreu oxe foi por aqui que eu vi então acho que eu fui por aqui por cima galera eu sei que o vídeo tá ficando longo mas caraca acho que esse bicho é o chefão mesmo viu olha olha o tamanho dele tá ruim viu eita morri bom galera é esse daqui galera foi o início só tá mas se vocês quiserem ver mais peço pra que cliquem no gostei tá é compartilham o vídeo e também vou pedir pra que se inscrevam nos canais dos meus amigos aqui que vai tá na descrição beleza então é isso acho que eu vejo vocês na próxima ai